Música Tu me deixaste aqui tão só Só se ocorre tão grande dor Quanta esperança destruíste em mim Vida tão cheia de luz Eu encontrei em ti E esse presente vivia Sem no futuro pensar Quero encontrar um novo amor Viver a vida que sonhei Amarguras não Quero ser feliz Música Vida tão cheia de luz Eu encontrei em ti E esse presente vivia Sem no futuro pensar Quero encontrar um novo amor Viver a vida que sonhei Amarguras não Quero ser feliz Música Música A CIDADE NO BRASIL